Em primeiro lugar, nós queremos produzir o alimento saudável, que é o que nós fazemos todos os dias, mas infelizmente a incidência da mosca da fruta tem aumentado nos últimos anos e nós precisamos frear isso rapidamente. Qual é a consequência pior? Ela não traz doença para as pessoas, não traz nenhum prejuízo à saúde humana, ela traz prejuízo no preço. Porque se o produtor produz 100 e perde 30 com a mosca da fruta, ele vai ter que vender a fruta mais cara para poder pagar os seus custos. E se nós combatermos a mosca da fruta, ele vai plantar 100 e poderá colher 95. Então, portanto, ele poderá ter um preço mais acessível à população. Nós estamos comendo no Brasil apenas 54 quilos de fruta per capita ano e a recomendação da Organização Mundial de Saúde são 140 quilos por ano. Então, se nós conseguimos pelo menos dobrar esse consumo, ou seja, popularizar as frutas através do preço, porque a população às vezes não come uva, não come maçã, não come pera, são frutas saudáveis, o melão, a laranja, porque estão o preço mais elevado. Ele escolhe as frutas que ele acha que é mais barato e fica só com aquela fruta. E nós queremos que a fruta seja democratizada na geladeira e na mesa do brasileiro, que é o nosso maior consumidor. De tudo que nós produzimos de frutas, nós exportamos muito pouco. Das exportações do agro, a fruta é só 1%. E lá fora estão todos muito interessados nas frutas do Brasil. O que é o impedimento de exportar? É porque ninguém quer levar para o seu país essa mosca para poder atacar os pomares dos outros países. Então, nós temos que combater para também, além do consumo interno, a gente ainda ter a perspectiva de exportar frutas para esse mundo afora. São 128 milhões de reais até 2018 de investimento. Quais são os pontos principais? Onde é que vai ser investido esse dinheiro? Nós temos alguns polos prioritários. Nós temos quatro tipos de moscas. Três já estão no Brasil e uma é exótica. Não existe no Brasil, mas nós temos que ficar atentos a ela. Nós temos a mosca da carambola, mais conhecida na população por esse nome, que ela entra pelo Amapá e Roraima. Então, nós faremos um ponto focal lá para que essa mosca, apesar de lá não ter frutas em expressão, de exportação e consumo, mas essas moscas poderão vir para o Vale do São Francisco. No Vale do São Francisco, tem mais dois tipos de moscas que nós precisamos combater. Falo, por exemplo, Petrolina e Juazeiro, que são duas cidades, em Pernambuco e Bahia, que são grandes polos produtores de fruta. E no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde nós podemos mencionar a maçã, a uva, o pêssego, que precisam, que também tem um tipo de mosca apenas e que nós temos que combater. Então, são esses três focos. O sul do país, o Vale do São Francisco, Roraima e Amapá, especialmente. O valor vai ser mais em ação para motivar o produtor em capacitação? Nós temos que dar capacitação porque esse trabalho é preventivo. Então, um dos pontos importantes para a proliferação da mosca é pôr mar sujo. Normalmente, um produtor grande, não em tamanho de terra, mas um produtor mais profissionalizado, mais tecnificado, ele sabe do risco e mantém o seu pomar limpo. Mas nós temos alguns pomares que não são ainda profissionais, que são de fundo do quintal e que não têm a mesma preciosidade na limpeza dos pomares. E isso vai fazendo com que as moscas se proliferem. Esse nós vamos ter um trabalho duro, incisivo, rigoroso, de, inclusive, poder isolar a propriedade que não cumpra com as nossas determinações para que isso não passe para aquele produtor cuidadoso. Então, nós teremos medidas rigorosas, medidas preventivas, principalmente, mas também investindo nos nossos laboratórios para que nós possamos criar métodos alternativos de pesquisa e de combate a pragas e doenças, não só na mosca. Porque a natureza, ela é muito sábia, ela começa a resistir a um determinado medicamento dos nossos produtos. Então, quando ela resiste, ela aprende a conviver com aquele veneno da praga e faz com que as nossas frutas fiquem feias e percam a competitividade. Então, esses métodos alternativos é para alternar com os métodos tradicionais, para que as pragas e doenças não se acostumem com aquele método. Então, a Embrapa tem feito um trabalho extraordinário nos nossos laboratórios com várias formas, com várias tecnologias para que nós possamos evitar a aplicação tradicional trazendo uma aplicação alternativa. Ministra, a senhora citou aí a possível criação de uma instituição que faça ali a liberação de agroquímicos e que não seja misturada, não seja anvisa. Isso seria um novo órgão só para a agricultura? Nós estamos recebendo algumas sugestões, especialmente da ciência, da Comissão Técnica de Biotecnologia, da CTN-Bio, nós estamos, da Unesp em São Paulo, nós estamos observando, analisando do ponto de vista científico, primeiro, porque nós temos que dar toda a segurança, total segurança, ao consumidor, que o trabalho será rigoroso, que o trabalho será totalmente dentro da ciência, e então nós não temos isso definido. A própria Presidente da República que vai arbitrar sobre essa situação. Mas, provavelmente, isso seria uma boa solução para que todos os produtos do agro, da agricultura e da pecuária, quer seja dos pequenos, dos médios, dos grandes produtores, de todos os tamanhos, ficassem em um fórum especial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho